Grândula Vila Morena, Terra da Fraternidade Esta é a história do herói da revolução que nos levou à liberdade Em nome do movimento das forças armadas, aceita a sua rendição imediata Pois ter sido a linha da frente desta revolução, vocês querem deixar-me por ti? Vocês como somos, porque me dizem a verdade Sim? Salgueiro Maia, o Implicado Claro que eu ouvi a senha Minissérie em 4 episódios Dia 24 e 25 de Abril, à noite Estreia na RTP1 e na RTP Play